O carinho da família e a vontade que você tem. Eu fui desenganado, o médico falou pra minha mulher, olha, não dá seis meses de vida, isso foi em 99. Hoje falaremos de um dos grandes atores que infelizmente está fora das novelas, mas antes disso, comente aí, pra você qual o primeiro personagem de Erson Capri lhe vem à cabeça? Erson Capri Freire nasceu em Ponta Grossa, cidade do Paraná, em 8 de novembro de 1951, filho de Jair, e Olli Capri, de ascendência italiana, tendo seu avô materno nascido em Verona. Seu irmão, o jornalista e autor de teatro Everton Capri o incentivou a seguir a carreira. E em 1972 começou fazendo teatro na PUC de São Paulo paralelamente ao curso de Economia na mesma universidade. Fazendo teatro foi convidado pela TV Tupi, estreando na novela Vila do Arco. Nessa época que estava na Tupi, namorou com as atrizes Nadia Leap e Kate Hansen. Também na década de 70, foi casado duas vezes, a primeira, com a professora Márcia, com quem teve sua primeira filha, Laura, e com a atriz Malu Rocha, com quem teve um filho, o hoje cineasta Pedro Freire. Na década de 80, ainda em São Paulo, fez trabalhos na TV Cultura e na Bandeirantes, o mais importante sem dúvida foi a novela Os Imigrantes, onde foi protagonista na primeira fase da novela, o italiano Antônio de Sálvio. Seu trabalho chamou a atenção da TV Globo que logo contratou para a novela Elas por Elas, em 82. Erson então foi morar no Rio de Janeiro, com a família e a partir daí foram dezenas de novelas na emissora, Sucesso em Guerra dos Sexos, Partido Alto, O Outro, e Tieta, além de rápidas passagens por manchete SBT, nas novelas Olho por Olho e Cortina de Vidro, respectivamente. Na década de 90, o ator teve bastante destaque como vilão em várias novelas e minisséries como Riacho Doce, Tereza Batista, Renascer, como Marcante Coronel Teodoro, Ainda Esteve em Anjo de Mim e Vila Madalena. Muito bonito esse anel, Capitão. É... É pra dar pra moleca. Pra ela ficar bem impressionada. Não podia ter arrumado companhia melhor? João, acho melhor você ir embora agora. Muito obrigada. E se me voltar por aqui? Ou se se encontrar com a minha filha de novo? Vai ter que se ver comigo? Eu não vou me entregar a esse bando de provincianos histéricos, coisa nenhuma! Eu sou muito mais esperto, eu sou muito mais inteligente, eu sou muito melhor que eles. Você vai lá dizer isso pra eles. Eu vou lá dizer que você é mais esperto... Presta atenção no que eu tô dizendo! Vai lá e avisa que eu quero essa gente longe daqui. Que eu quero um carro, aqui em frente, com o motor ligado. Vai! Vai! Vai logo! Que delícia! Eu sabia que o grande herói viria sozinho. Valente o rapaz, Eugênia. Mesmo achando que eu sou um assassino, mesmo achando que eu tentei matá-lo, ele veio aqui me enfrentar de peito aberto. Para, desgraçado! Para! Para, senão eu acabo com você e com ela! Eu mato você primeiro, é claro. Ia ser um belo castigo pra essa traidora. Fez também personagens do bem como o Mário de Felicidade, o Ramiro de Tropicaliente, e o Álvaro de Era Uma Vez. Em 99, Erson viveu um pesadelo. O ator que já havia se separado de Malu Rocha, e estava casado há três anos com a diretora e médica Suzana Garcia, foi desenganado por um médico, que havia lhe dado seis meses de vida, ao descobrir um câncer no pulmão. Eu fui desenganado, o médico falou pra minha mulher, olha, não dá seis meses de vida, isso foi em 99. Isso super jovem, né, com filho pequeno. Foi verdade, e teve o acolhimento da família e a vontade, não, eu saí dali andando, comecei a andar pra depois começar a correr, pra fazer o meu exercício físico, que eu acredito muito no exercício físico, até hoje eu faço. O ator contou com o apoio da família para superar a doença. Curado, Erson seguiu sua carreira, e com Suzana Garcia, teve três filhos, Lucas, Luísa, e Sofia. Sua esposa, é irmã da atriz Mônica Martelli. Nos anos 2000, protagonizou a novela Desejos de Mulher, também atuou em Como uma Onda, Cobras e Lagartos, Duas Caras, e Negócio da China, no cinema, o trabalho mais lembrado são os filmes Minha Mãe é uma peça, um, dois e três, que inclusive foi dirigido e escrito por sua esposa, Suzana Garcia. Viveu outro grande momento na novela Insensato Coração como empresário corrupto Horácio Cortez em 2011. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Absurdo! Nathalila Amor. Chegou mais cedo, amor. Sua última participação em novelas, foi em 2019, em Órfãos da Terra, como Sheik Aziz Abdala, novela onde foi a estreia de seu filho, Lucas Capri. Longe da Globo, depois de 34 anos de emissora, o ator que tem tido poucos convites nos últimos anos, está no elenco da série novela, do Prime Video, ao lado de Miguel Falabella, Mônica Eose, e grande elenco. Prestes a completar 72 anos, o ator infelizmente é mais um grande artista fora das novelas depois de muito sucesso. Erson se separou de Suzana Garcia em 2022, mas os dois continuam amigos. O Erson Capri e a Suzana Garcia separados aí, eles ficaram 26 anos juntos, eles têm duas filhas e um filho. Seu Coronel Teodoro, no remake de Renascer, em 2024, será defendido pelo ator Vladimir Brichita. Erson continua trabalhando, só que mais no teatro, e menos na TV. E pra você, qual o trabalho mais marcante de Erson Capri, comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal Matheus Aguiar RedShare de Play Downloads, ativando o sino de notificações Um forte abraço, e fique com Deus.